Mais uma fase para a conclusão da pista de atletismo de Campo Mourão, uma pista muito importante que em breve será inaugurada. Nós vamos conversar com a secretária de esportes para saber o que está acontecendo nesse momento. Estão chegando novos equipamentos, secretária? Isso, são equipamentos que compõem a pista de atletismo, né, então são equipamentos como gaiola, lançamento de dardo, materiais como barreiras, obstáculos, né, blocos de saída. Então são equipamentos que compõem toda a estrutura da pista, que se faz necessário para receber competições e que para que a pista seja homologada, certificada para receber grandes eventos, né, ela precisa ter desses equipamentos. Então nessa fase que se encontra hoje a pista, com sendo instalados equipamentos e outros que serão entregues e armazenados e que serão utilizados para treinamento e competições. Já tem uma previsão de quando será inaugurada a pista, secretária? A finalização dessa instalação de equipamentos e a entrega de todo o material que está previsto é ter 15 de abril. Então tem aí alguns retoques finais, a parte de alambrado, algumas coisas, alguns ajustes ainda que serão, que são necessários. A gente está trabalhando para final de abril, começo de maio, para a gente ter tudo certinho, até porque é um convênio e esse convênio ele precisa ter essa prestação de conta 100% fechada, aprovada, para daí a gente poder fazer essa entrega da obra e ela poder ser utilizada. Uma vez pronta, a pista estará preparada para receber diversas competições? Sim, além dos treinamentos diários, com a equipe de atletismo do município, ela estará apta a receber diversas competições e nós já temos previstas duas competições para o segundo semestre dentro do calendário estadual de atletismo. Então, ano passado, a federação se reuniu aqui em Campo Morão, com diversos municípios, estabeleceu esse calendário e já ficou definido para Campo Morão essas duas etapas. Então, nós já temos uns compromissos, competições para serem realizadas na pista.